Música Aqui é Fábio Nobre, o tema da aula de hoje é Rainha, Rainha ou Dama? A Dama é a peça mais poderosa do jogo e ela pode movimentar-se para todos os lados, tanto na diagonal quanto na horizontal ou na vertical. Temos que tirar o peão da frente, tirar o peão, e vou jogar com a Rainha aqui. Vou movimentar mais um pouco, aqui está bom. Então, a Rainha pode movimentar-se para todos os lados, em qualquer direção, tanto para frente quanto para trás, horizontal, vertical e nas diagonais. Pronto. Então, as únicas possibilidades de captura são a Rainha Preta aqui e a Rainha Branca aqui e aqui. Então, agora a vez da Rainha Preta, captura, e a Rainha Branca, captura. Então, ela mexe para todos os lados, é a peça que mais se movimenta no jogo. Simples e até a próxima aula. A Rainha Branca A Rainha Branca A Rainha Branca